A gente volta a São Paulo porque um homem foi preso em flagrante logo depois de matar a esposa dentro do elevador do prédio onde eles moravam em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo. Como a gente já acompanha pelas imagens que foram registradas por câmeras de segurança, o momento que o suspeito anda pelos corredores do condomínio com uma faca na mão. O Fernando Moreira traz as informações ao vivo pra gente. Fernando, a pergunta que a gente faz pra você é a seguinte, a polícia conseguiu prender este homem ainda dentro do edifício? Foi isso mesmo. Falo bom dia pra vocês novamente. A vítima, Carla Vieira, de 29 anos, ela chegou a ser socorrida, foi levada primeiro pra unidade de pronto atendimento de Santana do Parnaíba e depois transferida para o Hospital Municipal de Carapicuíba, mas ela não resistiu. Ela levou nada menos do que 17 facadas no peito e nas costas. O companheiro dela, Dade Barbosa, de 39 anos, que é empresário, alegou que matou a esposa porque ele teria sido traído. E ele foi encontrado, como mostram as imagens, com a faca ainda em mãos. O irmão da vítima, que morava no mesmo apartamento do casal, tentou impedir esse crime, mas também foi ferido. Dade e Carla estavam juntos há nove anos. Eles têm uma filha de apenas quatro anos. O corpo de Carla foi velado ontem em São Paulo e vai ser enterrado na Bahia. E Dade vai responder por feminicídio. Meu Deus do céu, que caso, que violência, sem explicação. Ah, porque ela estava traindo, não tem explicação. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, principalmente de uma mulher. Agora, os meus sentimentos, gente, a família dela e essa filha de apenas quatro anos que agora ficou sem a mãe, o pai preso, que vai levar para o resto da vida um cenário familiar, né, com uma desgraça tão grande quanto essa. Olha, que crime cruel, Dane. É muito triste a gente trazer essa notícia aí de última hora. Acabamos de receber esse vídeo. O que vocês estão vendo na tela agora, você vê aqui no Primeiro Impacto, em primeira mão, o cara, gente, o cara acaba de sair do elevador, deixou o corpo da mulher esfaqueado lá dentro, né, ainda tentaram impedir a fuga desse assassino, ele machucou essa outra pessoa e saiu. Aparentemente, com a sensação de dever cumprido na cabeça dele, ó, e deixou o corpo da mulher lá, até tentaram socorrer, mas infelizmente foram quantas? 17 facadas. 17 facadas, gente. Pelo amor de Deus, que crueldade, que covardia. Onde é que nós vamos chegar? Nove anos de relacionamento, né? Claro que a gente vai entender toda essa história, se essa mulher já era agredida dentro de casa, porque, gente, ah, o cara matou porque ela traiu. Para um ser humano chegar ao ponto de assassinar uma pessoa com 17 facadas dentro do elevador do prédio, sabendo que o casal tem uma filha de quatro anos, não é um ser humano, é um monstro, Dani. Exatamente. E quando, né, quando que os homens vão entender, principalmente esse tipo de homem, de que a mulher, ela tem o direito de fazer o que quiser. Ah, tá traindo. Descobri que ela não me ama mais? Separa. Deixa ela viver livre. Não tem que tirar a vida, gente. Quantas vezes a gente vai ter que noticiar aqui casos tristes como esse de feminicídio? Mais uma vez, os meus sentimentos, a família e essa criança que fica, né? Quatro anos de idade, com a mãe morta e o pai assassino. Não tem jeito. Obrigado, tá, Fernando, pelas informações.